Você sabe assim? Tá soltinho, mas no teu rosto eu vejo lágrimas De mim, mas fico tão feliz pra me voltar Do meu amor, e eu estou contida por agora Eu sempre te amei Minha raça se luta de noite Os meus braços eu te acabei Por isso sim, não vai me chorar Porque as portas vão te alunir O meu salte vai passar A vitória vai surgir A tua vez não vai enxergar Eu que te escolhi Eu nunca vou te amando no final E nas minhas mãos você vai descansar Eu sempre te amei Eu sempre te amei E andar sozinho Nunca te encher Nos meus braços eu te acabei Por isso sim, não vai demorar As portas vão te alunir O meu salte vai passar A vitória vai surgir A vitória vai surgir A tua atenção vai chegar Foi eu que te escolhi Foi eu que te escolhi Desculpa Eu nunca vou te alunir E nas minhas mãos você vai descansar E nas minhas mãos você vai descansar E já está na janra Nas minhas mãos você vai descansar As portas vão te alunir A ameaça de goiça, a vitória vai surgir A tua bênção vai chegar, fui eu que te escolhi Sua dor te alanda, e nas minhas mãos você vai deixar E nas minhas mãos você vai descansar